Olá amigos do YouTube, tudo bem? Fizemos um vídeo anterior a esse, retirando água do nosso decantador e realmente nós vimos que os resíduos pesados, eles realmente descem pro fundo e nós tiramos no balde, mostrei pra vocês aí a primeira vez que eu tirei eu não tinha feito ainda todo o processo de instalação aí no esgoto porque eu queria a primeira mostrar em vídeo, pra ver se realmente o resíduo grosso fica no fundo e nós vimos que realmente fica, só que aí como vocês sabem no meio do filtro, no meio do decantador, é colocado então a entrada da bomba e tem a parte de cima ainda que a água vai girando então pra poder sair e cair no filtro então eu resolvi fazer um filtro acima do encaixe da bomba da entrada no decantador e eu pensei no começo colocar tijolos embaixo para poder então auxiliar, formar colônias só que alguns colegas aí do YouTube informaram que se eu fizer isso vai atrapalhar um pouco a circulação da água e também aí a queda da água pra chegar até o fundo, o resíduo pode chegar até o fundo e eu cheguei a uma conclusão que meus colegas aí estão certos, né, estão bem certos e recebi várias orientações e uma delas de Paulo Pinto olá Paulo Pinto, tudo bem? então eu recebi uma orientação de Paulo Pinto dizendo que se eu colocar esse saco de batata, né, de cebola ele já é o suficiente então pensando bem, avaliando direitinho, eu resolvi fazer isso, né então é o seguinte pessoal, eu providenciei um arco, né, esse arco aqui eu providenciei era de uma peneira antiga que eu tinha guardado, costumo guardar poucas coisas e de vez em quando eu acabo sendo favorecido então eu guardei esse arco, eu já medi ali direitinho ele vai encaixar exatamente no meio e o que é que eu vou fazer? eu vou fazer o seguinte, né eu tenho aqui uma manta, uma manta acrílica, tá que eu vou envolver então eu vou envolver aqui nesse arco, direitinho tá, essa manta aqui e aí, depois que eu envolver ela aqui no arco olha como ficou legal, né ficou muito boa, tá certo? e agora então eu vou colocar ela dentro de dois sacos né, colocar ela aqui dentro de dois sacos direitinho como vocês podem ver aqui entendeu, primeiro saco segundo saco vou colocar então dentro de dois sacos tá, para poder então colocar dentro do filtro de acordo com o Paulo Pinto, ele falou que tem experiência nessa área tudinho que colocar um saco de batata é o suficiente né, então pessoal, a ideia é não ficarmos trocando esse filtro isso aqui vai encaixar lá e lá vai ficar, né eu não sei ainda quanto tempo vai ficar lá dentro né se um dia ele ficar totalmente sujo aí quem sabe eu venha trocá-lo né, mas assim a ideia é que sejam formadas colônias de bactérias aqui, aqui nesse nesse saco e que ele não seja mexido né então aí, ó ficou o material de primeira né, aí bem certinho tudo direitinho e eu vou agora encaixar lá dentro tá certo? eu vou fazer o encaixe direitinho e depois eu vou mostrar para vocês só um minutinho E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou acima, então, da entrada lá da água, né? Que faz o giro da água anti-horário, né? E eu vou mostrar pra vocês, então, como é que ficou. Então, pessoal, aqui, ó, né? Aqui, então, é do jeito que está, né? Aqui no meio, tá preso sob pressão aqui do lado. Ele não desce, né? Não vai descer. E aí, então, nós vamos colocar agora água pra fazer o funcionamento. Vamos ver como é que ela vai ficar, certo? Vamos ver se ela... Se ela realmente, a água vai subir direitinho, né? E se essa água vai cair. Como tem que cair? Eu vou ligar agora a parte elétrica. Só um minutinho. Porque tudo que é uma nova ideia, nós temos que fazer teste, né? E eu acredito que esse processo vai ficar muito bom, né? E se ele funcionar mesmo, vai ficar maravilhoso. Porque não vai atrapalhar, né? A circulação da água no fundo, certo? Porque aí o resíduo... A água entra, o resíduo grosso desce, né? E aí vai subir um pouco pra cima, né? A manta acrílica vai segurar, né? Junto com o saco. E o que vai subir vai estar bem mais limpo. Acredito com isso que com o nosso filtro vai demorar muito tempo pra ser trocado. E aquela sujeira que tá ali embaixo, presa, a cada dois ou três dias você abre, tá? E você, então, despreza. Joga fora, né? Essa água. Algumas colegas estão dando a orientação aí que devemos usar essa água aí pra jogar nas plantas. E eu fiz isso, realmente é muito bom, tá? Eu tenho algumas plantas que a minha esposa está plantando, né? Não é assim que eu gosto de planta, né? E o homem acaba se movendo também. Eu também gosto, né? Com certeza. E aí, então, eu percebi que está melhorando bastante. Tá indo praticamente adubando as plantas. Então, eu estou usando essa água pra isso, tá? Vamos ver como é que está aqui a situação nossa. Se a água está subindo. Então, pessoal. A água aqui, ela já está subindo, tá? Vou mostrar pra vocês ali. Pra vocês terem dado uma olhadinha, né? E vocês vão ver que realmente o sistema aqui é muito bom. Se acontecer algum problema, eu vou também ser honesto aí e mostrar pra vocês aí o que é certo e o que é errado. Se deu certo mesmo ou não. Então, vocês percebem que a água já está subindo aos poucos, né? Deu certo, subiu. Lá está o saco aqui, ó. Tá? Ela está passando aí pelo saco direitinho. Já está chegando no cano lá, ó. Entendeu? E já começou a cair ali, tá? Eu vou até fazer o seguinte. Esse filtro, é que esse filtro não está quase sujo, porque muita sujeira ficou aqui. Então, pessoal. Você percebe aí que a água subiu normalmente. Não atrapalhou em nada. Estão vendo? E ali, ó. Já está caindo o que está caindo bonito. Aqui no nosso filtro. Já está enchendo. Daqui a pouquinho vai começar. Aí esse filtro, ele vem aqui. Desce e vai cair aqui nesse cano. Ó. Já começou aqui a aparecer. Começou a aparecer água aqui. Olha. E já está voltando tudo ao normal. Ótimo. Que maravilha, né? Opa. Sistema aqui. Já voltou tudo ao normal. Tá vendo? E é isso aí, pessoal. Cada dia mais melhorando. Agradeço, então, ao Paulo Pinto aí pela ideia, né? De usar saco de batata, né? E realmente você percebe que você vê lá o saco. A água está limpinha. Né? E a ideia é essa, né? Que o decantador funcione tão bem que não tenha nenhum problema. Então, aqui assim está o filtro. Deixa eu ver. Está a altura aqui assim. A água circula por aqui tudo. Fica depois o sujeiro aqui dentro. E a cada outro, três dias, você abre. Tá? E é isso aí, pessoal. Aí está todo o meu sistema. Eu estou trabalhando em cima desse decantador primeiro. Para eu poder acertá-lo direitinho. E assim que eu acertar ele, como tem que ficar assim, incrementado. Tá? Vou fazer também em todas as outras caixas. Tá bom? Um abraço. Qualquer dica aí de melhorias, estamos à disposição. Porque nós queremos fazer um sistema o mais perfeito possível. Que você possa criar seu peixe de uma maneira mais correta. E gostosa que todo criador gostaria de... De uma maneira que todo criador de peixe gostaria de ter seus peixes e o seu sistema funcionando. Um abraço. Até o próximo vídeo.